Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou tentar dar dicas para duas pessoas que me enviaram mensagens sobre problemas com ruído no PC, ok? Que é o Ayrton Silva e também o Sangue Bom. Vou mandar já um abraço para vocês e boas gravações. Bem, eu vou pegar o áudio aqui do Ayrton que ele me enviou e vou reproduzir para vocês verem qual o tipo de problema que ele está tendo. Vocês estão ouvindo? Música maravilhosa, mas ruídos... infernais. É isso aí. O Ayrton, parabéns pelo seu trabalho, cara. Você manda muito bem. Assim como também o Sangue Bom, tá? Vamos supor que o Ayrton, acredito que ele tenha me falado aqui, ele já tem todos os aparelhos possíveis para poder tratar o som. Ou seja, ele tem uma mesa ou uma interface, ele tem um microfone condensador, ele tem um pop filter e ainda assim os ruídos estão acontecendo, eles estão surgindo. Porque um dos motivos, pode ser que o microfone condensador esteja na latência máxima, tá? Em outras palavras, por exemplo, eu tenho aqui uma interface que é da Hoyland e nessa interface, aqui, esse botão aqui, Input 1, que justamente ele trata do retorno que você tem da sua voz, né? E também trata da sensibilidade, aumenta ou diminui a sensibilidade do microfone, ele tem uma via de duas mãos. Quando você usa ele no máximo, que seria exatamente aqui, e você tá gravando num local não muito bom, com uma acústica não muito legal, pode sim ter esse tipo de ssss, esse ruído interminável aí. Então o ideal é que você não grave aqui na maior latência, né? Na maior sensibilidade dele, mas deixe mais ou menos aqui nesse terceiro ou segundo pauzinho aqui, do lado direito, né? Pra evitar que o microfone, ele esteja se empregando todas as frequências de som próximas. Por quê? Se você grava num local onde não tem uma acústica interessante, não é vedado, você tem a interferência de barulhos externos, esses barulhos vão acabar se transformando em ruídos. E assim a sua gravação vai ficar com esses barulhos intermináveis aí, né? Diria até infernais. Então usar numa latência, né? Numa sensibilidade mais amena, ok? E quando você for fazer isso, utilizar ele numa, nessa sensibilidade menor, você vai cantar ou tocar mais próximo do microfone, para que você ainda tenha a captação correta do áudio e você não perca, obviamente, mais qualidade. Outra coisa também sobre esses ruídos, eles podem também estar acontecendo porque talvez o seu microfone caiu no chão. Gente, esse microfone, ele é muito sensível, né? Quando eu falo esse microfone, eu tô me referindo a microfone condensador. Microfones condensadores, tá bom? Em geral. Esse é o que eu uso da Behringer, o C1. Mas independente de qual microfone condensador que você usa, quando ele cai no chão, quando ele bate em alguma superfície dura, ele pode ter sim alguma, alguma interferência, algum problema, pode acontecer na captação dele, porque ele é muito sensível, ok? Eu digo isso porque o meu caiu várias vezes no chão e depois que isso aconteceu, começaram a ver alguns tipos de ruidinhos, tá? Na gravação. Então, tem que tomar cuidado com esse microfone para que ele não seja danificado. E comprar um desse aí, vocês sabem que não é fácil. 400 reais, né? 300 e tal, por aí, ou mais. É um investimento, né? É quase metade do salário mínimo. Então, esse é um dos motivos aí, uma coisa que você deve prestar atenção, eu digo isso tanto para o Ayrton, quanto para o sangue bom, que me mandaram mensagem. Dá uma olhada no microfone, ok? E a questão da acústica, ou seja, onde você está cantando, né? Não adianta você ter um microfone condensador, uma mesa ou uma interface se estiver cantando em um local onde tem muito barulho. Então, vai produzir sim algum tipo de ruído. E outra coisa também interessante é que se você tem um microfone, como eu aqui agora, próximo do PC, você sabe que o PC tem o cooler, né? Que é aquele ventiladorzinho que fica rodando lá. Então, se o microfone condensador estiver muito próximo do cooler, vocês vão começar a ouvir o ssssssssssssssssss. O barulho do cooler, como provavelmente você deve estar ouvindo aí o do meu cooler, porque está próximo, tá? Ou se você tem um ar refrigerado, um ventilador, ou seja lá, um climatizador. assim como também do ar condicionado tá então pode ser um dos motivos aí do ruído mas é então como nós podemos tratar dos ruídos quando nós não temos nenhum equipamento então uma das coisas que eu sugiro para vocês é ter um programa de áudio obviamente né nesse programa de áudio você pode utilizar um recurso chamado de nós reduction ok então eu tô eu tenho aqui o adobe audition 1.5 e eu vou utilizar o recurso do nosso reduction ou seja redução de barulho então aqui eu tenho uma gravação e vocês vão perceber o ruído dela tá uma gravação antiga que eu tenho aí vocês perceberam que ela tá com bastante ruído então eu posso utilizar a técnica do noise reduction ou redutor de ruídos clico duas vezes em cima da gravação eu vou escolher aqui as partes que estão com ruídos vou em effects, noise reduction, escolha a opção risk reduction se não me engano ou também tem essas outras opções para você abafar ou reduzir os ruídos você clica no caso aqui em risk reduction pode escolher a opção standard light ou high que você achar melhor e você vai fazendo os testes e apertando aqui em preview na prévia lembrando que aqui nessa barra de rolamento 40 decibéis você vai tirar muito ruído mas você também vai ter a voz mais abafada e aqui em menos 40 obviamente você não vai tirar ruído nenhum praticamente e aqui no meio você vai ter um meio termo tá bom mais ou menos aqui ó beleza aqui então vamos porque eu queria tirar 40 decibéis de ruídos vamos ver a prévia vocês viram que tiraram os ruídos porém minha voz ficou abafada então deixando mais ou menos aqui vamos ver o rap e dei o rap e dei o rap e dei aqui seria mais ou menos o ideal bom então para eliminar os ruídos você tem três opções primeira ter um microfone condensador é esse segunda ter uma mesa de áudio que é essa terceiro ter um editor de áudio assim como vocês viram utilizando o adobe audition que faz com que o som possa o ruído também possa ser reduzido e como opção ter uma placa de áudio boa aqui nesse caso a placa de áudio não é obrigatória porque você já tem a mesa a mesa ok mas caso você queira investir nas duas tanto na placa quanto na mesa de áudio é sempre muito bom depende das suas condições segunda opção ter um microfone condensador o que é esse aqui uma interface que essa da roeland uma opção ter um editor de áudio como mostrei adobe audition 1.5 e a placa de áudio e a placa de áudio boa ok também aqui a placa de áudio é uma opção porque você já tem a interface então aqui ela não é obrigatório que seja uma placa de áudio muito boa mas é interessante que você tenha tanto a interface quanto a placa de áudio ambas de boa qualidade terceira opção o microfone condensador o editor de áudio e a placa de áudio boa aqui nesse caso você não tem nem a opção da interface ou da mesa de áudio então você é obrigado ter uma placa de áudio muito boa ok senão você vai ter sim os ruídos se você não tiver condição de comprar essa placa de áudio você é obrigado então a disfarçar os ruídos utilizando a técnica do noise reduction ou da redução de ruídos como mostrei para vocês no vídeo através do adobe audition 1.5 então essas são minhas dicas espero ter ajudado vocês se inscreva no meu canal vejo vocês no próximo vídeo até mais pessoal beijo e aí